Senhores vereadores, senhora vereadora, população presente, população que nos assiste nesse momento, que nos ouve pela Rádio Clube, eu venho, senhores, busco através desta proposta, desse requerimento, obter a posição de votos favoráveis dos nobres companheiros, que busquemos alterar o artigo 10 da Lei 7.265 de 2011, que criou o Conselho Tutelar no município de Marília. Atualmente, os conselhos utilizam o mesmo prédio como sede, pelos motivos que exponho, sabemos que Marília teve um aumento populacional significativo nos últimos anos, expandiu-se para todos os lados. Basta mencionar o exemplo do crescimento da Zona Sul, que é sempre alvo de reivindicações desta Casa e que demonstra que torna-se inviável a forma com que o Conselho Tutelar vem trabalhando. Minha proposta é que cada Conselho Tutelar possa ser instalado em regiões distintas, para que possa continuar prestando um serviço de excelência em nossa população, e os conselheiros possam exercer o melhor o seu trabalho. Apresento uma proposta de que a cidade possa ser dividida em duas regiões, para que haja maior aproximação com as pessoas que são atendidas. Com a divisão dos conselhos tutelares, os plantões seriam realizados por dois conselheiros que responderiam pela unidade 1 e pela unidade 2. Hoje, o plantão é realizado por um conselheiro que fica responsável por toda a cidade. Ainda reforço que já possuímos quadro de servidores suficientes, conselheiros, para atender à demanda e não haveria acréscimo na folha de pagamento. Já possuímos dois veículos para prestar atendimento, bem como todo o mobiliário necessário. Basta destiná-los a essas unidades sem custos. O que é necessário? Apenas força-tarefa, boa vontade e empenho para a aquisição de um imóvel que aloque esta segunda unidade, bem como uma linha telefônica centrando-se o papel e nas ações mais eficazes desses conselhos, descentralizando na defesa de direitos e cidadania das crianças e adolescentes da nossa cidade de Marília. Peço o apoio dos senhores nobres vereadores nesse requerimento. Peço a aprovação. Muito obrigado.